Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. Mais uma vez estou aqui para reagir ao lançamento novo dos 7 minutos do Drop Game Over Pack 6. E no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo a musiquinha Neji e Rock Lee que acabou de ser lançada. São exatamente 7 horas e 1 minuto agora, tá? Então se você gostar desse react, deixa like, se inscreve no canal. Estou com algumas pendências desse pack, mas eu vou estar postando já amanhã se tudo der certo. Então se inscreve aí para não perder nada. Me acompanha no meu canal de música também, tá bom? Vou deixar o link nos cards na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu também faço rap geek, vai sair umas musiquinhas novas em breve. E para ficar mais informado ainda, me segue no meu Instagram para a gente ficar mais próximo. E no TikTok também, tá? Porque por lá eu estou começando a dar interagida legal, eu criei uma conta nova. Lá eu solto às vezes coisas que nem no Instagram eu solto, então segue lá também. Então já olhando a ficha técnica, a gente vai ter na voz o Pablo e o Pedro. Na letra, o Lucas e o Gabriel. No beat, o Enigma Beats. Quase que eu falei, gente, é Enigma, Enigma. Mas tá com I aqui, então não é nova. Na mixagem e masterização, o Pell. E na arte, o Buzz. Buzz. Enfim, não sei pronunciar. Então vamos conferir agora em 3, 2, 1... Onde dá para ouvir os 7 Minutos além do YouTube? Spotify, Apple Music, Deezer. Link na descrição. Olha a artezinha. Pablo Matheus. E Pedro Alves. 7 Minutos. Tá com cheirinho de hit. O que nós tem? Ninguém mais tem. Nós tá sem, sem. Só vê o brilho da corrente Não vê o que eu passei Eu já tive um tempo ruim Quanto sabendo Pra carregar essa fama Dizem No pique de dó Tinha os pesos de mim Como no exame Meu adversário apoia Igual Não sou um gênio, eu só me esforço Enxergando além do amanhã Com Biakuga Meu trono não viajou Não sou tornado E o que eles sabem Nada Diz que é ruim A gente não liga Mano 7 É a nossa viva É por muito mais que só de mim É a nossa vida Eu sou nosso jeito ninja Tem dias que eu só ganho E me sinto um gênio E me chamam de nexis E tem dias que eu só apanho E me esforço ao extremo Caramba E me chamam de rock Tem dias que eu só ganho E me sinto um gênio E me chamam de nexis E tem dias que eu só apanho E me sinto um gênio E me esforço ao extremo E me chamam de rock E lix Quando se encontra o equilíbrio O mundo é frágil Mas mano é tão lindo Como flor de loja Tem dia que perde Dia que ganha Dia que bate Dia que apoia Dia que cai no outro levanta E é isso que nos torna mais forte Eu só quero planta Somos deuses, bills e champ Não é limbo, roxo é fanto E eles sempre vão dizer que é sorte Bom sim Até ver em nosso nome na Forbes Vestiai sim Outro drip tapazinho Mano uma vitória Não te faz um vencedor Assim como uma derrota Não te faz um perdedor Nunca vai ser fácil É talento e trabalho Sigo dando o máximo Tem dias que eu só acanho E me sinto um gênio Cara, viciante E me chamam de nex E tem dias que eu só apanho E me esforço ao extremo E me chamam de rock E lix Tem dias que eu só acanho E me sinto um gênio E me chamam de nex E tem dias que eu só apanho E me esforço ao extremo E me chamam de rock E lix Cara que vai vizinha da hora Mais uma vez aí Lucas, Gabriel, galera Passando verdade Na letra das músicas A interpretação do Pablo e do Pedro Ficou muito legal Essa música me lembrou A Rick Mori Acho que é assim que fala Rick Mori Nunca sei pronunciar o nome das coisas Que é uma música deles dois também Que o Pablo e o Pedro cantaram E aí eu acho que a combinação Das vozes deles É uma coisa muito da hora Tipo Sempre que tem um Nerd hits Um Nerd hits não Um 7 minutos record Com o Pablo e com o Pedro Que tem essa vibezinha É muito da hora Inclusive Eles colocaram aqui Rick Mori Não sei pronunciar Pedro Alves e Pablo Matheus Na sugestão Da tela final do vídeo Realmente assim Lembrou Beatzinho instrumental Muito legal Refrão É aquele refrão Que fica na cabeça Que gruda E com as referenciazinhas Ali ao Neji Ao Rock Lee Referência até a Dragon Ball Gostei Bem da hora E é isso gente Amei 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 Espero que vocês tenham gostado Deixem seu comentário aqui embaixo Beijo enorme demais no coração de vocês Muita, muita luz Sayonara E tchau Tchau